... Ah, vamos trazer de claro... ... ... ... ... ... ... ... E no abacaxi que mora no mar Tem a cola, malé, espina, água E nenhuma bobagem é o que você quer Onde a cura já volte, problemas com peixe Tudo junto Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada